Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. O russo que afundou teria sido atacado por ucranianos no Mar Negro. Conta mais para a gente como é que estão os desdobramentos a respeito disso. Bom dia para você. Bom dia Sheila, bom dia especial Carla, estava com saudade de você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem a gente falou sobre esse navio de guerra russo no Mar Negro, o maior que Moscou tinha na região, pois é, ele afundou. E existe também uma guerra de narrativas, mais uma nessa guerra. A Rússia afirma que houve um incêndio num depósito de munições. O incêndio foi controlado e cerca de 500 soldados que estavam no navio foram retirados. E aí o navio estava sendo levado a um porto para sofrer reparos. E aí, nesse trajeto, por conta do mar agitado, do tempo fechado, a embarcação acabou afundando. Já a Ucrânia diz que lançou dois mísseis, conhecidos pelo nome de Netuno. E esses mísseis foram os responsáveis por afundar essa embarcação. Independentemente dessa guerra de diversões, existe o fato de que esse navio tão importante afundou no Mar Negro. E ele tem um simbolismo muito importante para os dois lados. Para a Rússia, claro, uma humilhação. E se de fato a Ucrânia for a responsável por ter afundado esse navio, significa que desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum navio desse porte tinha sido afundado por um inimigo russo. E para a Ucrânia, claro, que é uma sensação de vitória em meio a tanta destruição. E prova também que os ucranianos têm poder de atacar outros navios que estão nessa região tão importante dessa guerra. E isso manda um sinal de alerta a Moscou. O Mar de Azov e o Mar Negro, eles têm uma importância muito grande, porque ali estão cidades portuárias, em que a Ucrânia usa para receber suprimentos e também para exportar. E você controlando essa região, você não só tira suprimentos da Ucrânia, como também estrangula ainda mais sua economia. Na última madrugada, aconteceram explosões grandes em cidades importantes da Ucrânia, inclusive Kiev, o que muitos analistas acreditam ser uma retaliação da Rússia. E isso corrobora com a versão ucraniana de que ela foi a responsável por fazer esse ataque. Vladimir Zelensky, presidente ucraniano, fez ontem o seu discurso noturno, que ele faz sempre, e disse que em 50 dias de guerra o povo ucraniano mostrou muita resiliência. Não existe nenhum sinal de que haverá um cessar-fogo em breve. Existe a expectativa de que mais corredores humanitários possam ser abertos para que civis saiam de cidades que estão sendo bombardeadas.